Você onde vai assustar só me vendiga para poder te sustentar? Você vai precisar para poder te sustentar? Boa tarde mulher! Boa tarde Maridu! Conseguiste alguma coisa para gente? Não sei se não. Por que? As coisas agora são tão difíceis A pessoa teve até que trabalhar Já na casa de uma senhora Me deram quinhentos quantos Aproveitei já comprar o pão, o chá E também, olha, comprei coisas O dragão por causa dos mosquitos À noite, mulher Mas você, Mário Toda hora pão com chá Pão com chá Você não sente pena de mim? Eu estou grávida E agora então, eu vou fazer como? Se não tem, eu vou roubar Não posso! Mário, você andou a beber pacotinho de novo Mário, você andou a beber pacotinho de novo Me veste? Não, fala só, me veste? Agora você já está indo comigo para me falar que estou bebendo Agora você está indo comigo Eu não te vi, mas eu estou a sentir daqui Esse cheiro é álcool gelo É arco, pá Você está me cuspir, pá? Mário, não comece a me cuspir, ouviu? Não me cospe Você ouviu, meu amor, tu cuspir? Se cuspir, se ouve, se sente Deixa lá disso, pá Não entendeste? Que trabalhou o dinheiro é você Vens aqui Hã? Anda, sai Edna, não me complica Se bebi ou não, é da tua conta Não é da minha conta Não é da tua conta É da minha conta sim senhora Quem está grávida aqui sou eu Hã? Quem toma pão com chá aqui todos os dias sou eu Você vai lá na rua, ganha o teu dinheiro Vem aqui trazer mijinho Tá, mijinho não, nem comida Não tais se embutir Agora vou te falar de alguma coisa Se você ficou grávida Eu te pedi Não Não te pedi Até você sabe quando eu trabalho Podias evitar muito bem isso Até porque vocês as mulheres sabem muito Você, você mesmo Você que andou atrás de mim como um caos Porque Edna, Edna Edna, vou te falar uma coisa A partir de hoje Nunca eu vi Nhoco, nhoco, pão com chá Não é não, pão com chá não Não é comida porras É comida É comida Parado porras Você onde a vaso está só me vendiga Para poder te sustentar Quer saber de uma coisa? Faça o que bem entender Minha mulher me desculpa Me perdoa Me perdoa por todas as falhas Todos os erros que eu cometi Me perdoa só, por favor Eu vou te pedir Me perdoa por tudo que aconteceu, mulher Eu prometo que amanhã A partir da manhã bem cedo Eu vou procurar um bom emprego Já passou dois anos E você só está vindo me pedir perdão agora Francamente, Mario Esse tempo todo você comeu do bem bom Comias e dormias Não queria saber de onde estava o dinheiro Não se preocupaste mesmo só em saber É só comer e dormir Amor Eu errei Mulher, está vendo? Eu errei Estou te pedindo já perdoa Até está escrito Perdoa ao teu próximo setenta vezes cem Você é minha mulher Você tem que me perdoar Eu prometo que Vou te fazer feliz Você e esse nosso filho Ou filha que está aí a vir Vou te fazer feliz Até já tenho uma surpresa para vocês Que surpresa? Eu consegui Uma vaga para você no hospital geral Vai começar agora a fazer consulta de favor Meu Deus, agora eu vou fazer ecografia Vai fazer ecografia, mulher Ai meu marido Quem é? Não sei, vai lá ver Não sei Boa tarde, senhor Boa tarde, sim pai Posso ajudar? Pode ser, senhora Sim Vem ter com a Edna Sim, a Edna é minha mulher Pai pode falar comigo Nós não temos segredos? Está bem Eu sou o senhor Alberto Ungunza Só eu que andei em prestar dinheiro na tua mulher Chegou o momento da recolha do meu dinheiro Vim buscar o meu dinheiro Se quiser pode confirmar que o fome está aqui Aonde ele andou a assinar as minhas dívidas Mário, o que é que se passa? Tanta demora por quê? O que é que se passa? Digo eu O que é que essa merda então que esse pai está a me entregar aqui? O senhor Alberto O senhor, foi ele que Que que? Que andou a nos alimentar esse tempo todo O que? Que brincadeira é essa Edna? Você fez essa merda por quê então? Eu fiz essa merda por quê? Fiz essa merda por causa de ti Sim Nessa casa só pão com chá Pão com chá Pão com chá Eu tenho que fazer alguma coisa Você dormia e acordava Comias Tomava e ban Eu não queria saber de onde é que estava essas coisas Não Só comias Ei 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 Oh Deus Edna Nós não trabalhamos Vamos pagar como essa dívida Edna 500 mil quantas Vamos tirar onde Edna? Você fez essa merda por quê? Mas você não avisaste por quê Edna? Você fez essa merda por quê? Não avisaste por quê? Oh jovem Calma Pai É isso que eu estou explicando Tá vendo pai? Tá bem Calma senhor Para tudo é sempre uma solução Sim Até por causa de uma opção de bom coração Com princípios Vou vos dar duas opções para que vocês pagarem algum dinheiro Mas chefe Me entende senhor Tá vendo pai? Eu Eu vivo debiscado Nós não sabemos como é que vamos pagar isso É isso que eu estou explicando Tá bem Ele não me falou nada pai Fui meu chefe Primeiro Ou vocês vão ter que pagar durante Vão ter que trabalhar durante um mês Para pagar o meu dinheiro Ou senão Tu não vai nascer o filho na cadeia Qual é então a segunda opção meu chefe? A outra opção Eu acho a mais viável É a mais simples Sim meu chefe Até porque Eu já andei a desejar a tua mulher há um tempo É só dormir mais uma noite com ela E tem que me atrasar o ouvido Pensei nisso até logo a noite Depois liga Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença O que vai ser que tu faz? Eu nunca pensei que poderia chegar nesse nível na minha vida Ponta Então, o que é que vamos fazer? Edna, você não trabalha. Eu não trabalho. Mas juntos nós temos que fazer de tudo, mas de tudo para poder pagar a dívida desse senhor. Eu nunca poderei deixar minha mulher dormir com outro homem. Nunca. Eu prometi-te fazer feliz, Edna. Você e o nosso filho. Eu prometo que vou cumprir a minha palavra. Eu vou cumprir. Boa noite. Boa noite, sim. Tia Alberto. Nós viemos só pagar a dívida que a minha mulher e eu fizemos no Tia Alberto. Sem mais demora, então, está aqui o dinheiro. Pode conferir, Tia Alberto. Na verdade, eu não precisava muito deste dinheiro. Ficou desse direito de coração. Visto que para mim, ele é como se fosse a minha filha. Mas eu fiz isso, para poder estimular você a trabalhar. Visto que nos últimos tempos, tu andou muito irresponsável. Mas como surpreendeste pela positiva, né? Eu tento agradecer isso. Então, pega neste dinheiro, cuida da tua família. Cria um negócio, faça um investimento, faça qualquer coisa. Afinal de contas, a tua mulher merece uma vida, é melhor. Então, o meu é seu. Tia Alberto. Sou Deus mesmo para te abençoar, Tia Alberto. Não tem de que. Muito obrigada, Tia Alberto. Nada por isso, meu irmão. Muito obrigada, mãe. Muito obrigada, Tia Alberto. Obrigada, que Deus lhe abençoe, Tia Alberto. A vocês também. Deus lhe abençoe, Tia Alberto. Obrigado. Muito obrigada, Tia Alberto. E atenção, hein? Sim. Faz a tua mulher feliz. Também, Tia Alberto. Muito obrigada, Tia Alberto. Obrigado. 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 Obrigado.